Na praia, Bill Araújo exibe corpo musculoso tomando água de coco e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olheu Boy, logo após a vinheta. O ex-BBB Bill Araújo é sucesso nas redes sociais. Local onde acumula uma legião de fãs e admiradores que estão sempre à espera de novas postagens do gato. E dessa vez, Bill impressionou sua legião de fãs e admiradores ao exibir seu corpo musculoso em uma praia do Rio de Janeiro. Relaxando, o gato surgiu tomando uma água de coco enquanto se bronzeava. Nos comentários, o ex-BBB foi muito elogiado. Que lindo! Disse uma seguidora. Meu Deus, tem como não se apaixonar por ele? Questionou outra fã. Um galã. Resumiu uma terceira admiradora. Um abraço e até a próxima!